para os empresários que buscam tirar férias sem prejudicar os negócios. Na edição de hoje vamos entender a importância do monitoramento dos resultados. O consultor em gestão de negócios, Alisson Edegarde, traz algumas dicas sobre o tema. Alisson, bom dia então. Como os administradores podem monitorar a distância? Bom dia. Salve, salve a todos. Muito bom dia. E ainda mais uma coluna, Carreiro de Valor, né, Mário? Graças a Deus estamos aqui, firmes e fortes. E olha só, a gente já vem falando bastante sobre essa questão dessa temática que é tão importante hoje para as empresas e os negócios, que é a descentralização das funções que nós temos, para que o nosso colaborador, para que a empresa antes, sem necessariamente eu estar lá produzindo. A gente entende rentabilidade muitas vezes do negócio, o sucesso do negócio, o negócio crescente e o infraturamento. Isso é normal, né, de quanto mais a empresa está crescendo e vendendo mais, a tendência é que a empresa esteja progredindo. Mas tem essa questão específica da empresa progredir, sem necessariamente estar com você full time, o tempo todo, aí é o ponto chave. Será que minha empresa, ela consegue desenvolver esse padrão, eu mesmo assim sendo à distância do meu negócio? Será que eu tenho hoje, eu consigo direcionar uma qualidade de vida para passar com a minha família, tudo, sem precisar ficar levando o computador para todo lugar nos finais de semana? Não estou dizendo que é errado, mas eu estou falando assim, precisa de um equilíbrio diante disso. E quando a gente lançou a série, como tirar a parede de situação para acontecer que ela pare, foi focando exatamente nisso, foi focando em um empresário ter uma crescente em seu negócio, mas também focar para que ele possa ter uma qualidade de vida, para que ele possa vivenciar todos aqueles frutos que ele trabalha tanto para conseguir. Eu digo muito que o empreendedor planta todos os dias, e aí tem alguns momentos de safra, mas a plantação é todos os dias. E dentro dessa lista, dessa série que a gente estruturou, nós temos aqui cinco topos, que foram os topos fundamentais até agora. Nós falamos sobre a importância dos processos, falamos sobre a importância da liderança, falamos sobre controle de informações, e falamos também sobre a gestão de relacionamento com o cliente. Esses tópicos, eles servem como base para que você possa se ausentar do seu negócio, e sua equipe fazer o que precisa ser feito. E hoje, no quinto tópico, a gente está trazendo hoje, é resultados em melhoria. Eu só consigo melhorar aquilo que eu me escuro. Porém, eu só consigo realmente mensurar quando eu tenho um indicador. E o que é que justifica que a minha empresa está preparada para a minha ausência? O que é que justifica que eu estou no momento certo de fazer uma viagem, eu estou no momento certo de fazer um curso fora do Brasil, ou em outro estado? O que é que justifica que eu vou poder sair da minha empresa e não encontrar nenhum problema, que ela vai realmente parar, vai acontecer algum problema e as pessoas vão ficar falando comigo no WhatsApp o tempo todo? O que, na verdade, é uma grande dor, hoje, do empresário, dos empresários que eu atendo, do pessoalmente, da área de consultoria. É isso. É essa dependência, muitas vezes, da equipe dele. Então, assim, o primeiro ponto é a gente começar a determinar um indicador. O indicador é o que vai justificar que você pode ou não. Beleza? Então, veja. O primeiro ponto. Existe recorrência na sua ausência quando você trabalha na empresa. Existem muitas pessoas perguntando o que fazer. Isso aí é um indicador. O segundo indicador é assim. O crescimento da sua empresa depende literalmente de você ou o seu colaborador consegue fazer uma boa comercialização ou um gerenciamento dos seus dados. E o terceiro ponto é a sua função da sua empresa, ela está sendo executada de forma estratégica ou você sempre está fazendo atividades e operações? Porque existem papéis na sua empresa que isso não você pode fazer. Mas existem muitos papéis que você pode se delegar. Mas, é assim, é uma dor inevitável. Todo empresário sente isso. A gente sente que, para poder fazer qualquer coisa, precisa ser feito por ele. E todo o que consegue resolver é ele. Mas, ó, a gente só consegue, na verdade, crescer de forma descentralizada quando eu tenho uma equipe. E essa equipe, eu já até falei na série anterior, eu preciso engajar as pessoas, eu preciso liderar essas pessoas, né, nesse trabalho, para que elas possam se desenvolver. E, assim, o ponto-chave e primordial é você analisar hoje como é que estão os seus resultados. Porque, se eu não tenho dado, eu não tenho informação. Então, o ponto-chave está em você, primeiro, captar os dados. Quais são os dados que eu preciso? Quais são os dados que o meu negócio precisa para identificar se ele está em uma crescente ou ele está em uma decrescente? É o quê? É o tempo? É a energia? É o recurso financeiro? É o clima organizacional? É o quê? Que justifica que eu posso, sim, ter uma ausência sem tantas objeções? Vou falar e vou repetir novamente. É uma das dores maiores, hoje, dos empresários. É a centralização, a dependência do negócio. Então, quanto mais você tiver um processo claro, quanto mais você tiver indicadores claros para o seu negócio, você deve saber em quem tomar decisão e o que fazer para tomar essa decisão. Você pode começar apenas a rodar os pontos-chave com o caderno mesmo, com o software, com o PCI, com o Business Intelligence. Não precisa nada disso agora. Foca exatamente naquilo que você precisa de ter lhe dado para que você possa justificar se a sua empresa está crescendo e ela está menos dependente de você. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado hoje da coluna Carreira e Valor. Nós estamos realmente no quinto episódio da série Como Tirar Pera do Negócio Sem Que Ele Pare. E hoje nós falamos sobre a importância de você ter indicadores, ou chamados KPI's, ou Key Performance Indication, mas resumindo, indicadores chaves que vão fazer sim você desenvolver, vai fazer sim você ficar menos dependente do seu negócio e você poder fazer seus custos, vivenciar com a sua família, uma boa relação e poder desfrutar de tanto trabalho árduo que você tem junto com o seu negócio. Todos os programas, até agora, se você não acompanha as séries anteriores, está no YouTube da Rádio Cidade e também no meu canal, que é eu sou a vai gs.com.br você vai encontrar tudo lá no nosso canal, lá tem uma playlist específica da coluna Carreira e Valor, você vai conseguir assistir tudo na íntegra. É isso, pessoal, estamos juntos e até a próxima semana. Valeu, Mário. Valeu, Alison, um abraço, obrigado mais uma vez pelas importantes dicas aqui no Manhã Cidade. Vamos passar aqui no WhatsApp Cidade?